Música Nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de março, realizamos na região do bairro Engenho da Serra e do bairro Bom Pastor, saída para Simonésia, a operação de bloqueio de caso suspeito de dengue. Então, a aplicação do inseticida, com sistema de ultra baixo volume, com bombas costais motorizadas, onde a gente tem uma equipe composta de três pessoas, um avisador que vai à frente avisando os imóveis, as pessoas, para que deem acesso aos seus imóveis, seus quintais e que façam, tenham os cuidados necessários com a aplicação do inseticida, o aplicador que está com a bomba e um guia desse aplicador para poder guiá-lo sobre os obstáculos. Isso tudo supervisionado pelos supervisores de área, com apoio dos carros nossos de transporte, para que a gente faça a eliminação do adulto, do Aedes adulto, para que não tenha disseminação da doença naquela região. Esta área, ela recebeu tratamento na semana passada para eliminação de focos e hoje o bloqueio para a gente eliminar o animal já adulto, o vetor já adulto. Essa ação é uma ação que tem como função impedir que haja disseminação da doença na localidade em torno da pessoa que está suspeita da doença. É uma ação que nós realizamos esse ano no Distrito de Vila Nova, hoje nesses dois bairros. Nós temos a investigação de outros bairros também com suspeitas da doença e que, se confirmados, também receberão o mesmo tipo de tratamento. Nós estamos vivendo um período crítico em relação às arbovirosas. É um período que favorece ao vetor, à Aedes aegypti, pelo calor, pelos períodos de chuva que têm acontecido de forma intermitente. Nós temos município na micro região de Manoçu, que é o caso de Mutum, com epidemia de dengue e febre chikungunya. Isso nos preocupa muito porque nós temos uma circulação com esse município e a gente pode estar, porventura, recebendo pessoas contaminadas desse município ou de outros que estão transmitindo a doença e, dessa forma, disseminar a doença dentro do município. Um município que vem sofrendo com a questão do Covid e que nós estamos fazendo de tudo para que a gente não tenha uma nova epidemia, de uma nova doença concomitante e ir sacrificando a rede de serviços médicos hospitalares do município. As medidas preventivas do combate à arbovirose continuam ainda sendo as mesmas. Fazer com que o mosquito não nasça e não prolifere, não mantendo a água parada. Então, cuidando dos quintais, cuidando da água que fica acumulada na laje da casa, nas calhas entupidas, tomando cuidado onde é feito o descarte do lixo de forma adequada, para que nenhum local possa acumular água e servir de criadouro ao vetor da doença.